É o respeito pela entidade que é o Sindicato dos Jornalistas, eu acho que 50 anos de uma entidade que fez com que Brasília tivesse a sua autonomia política, fez com que Brasília lutasse e mostrasse a sua cara, mesmo que nova para todo o Brasil. O Sindicato dos Jornalistas hoje é a referência para qualquer Sindicato dos Jornalistas em nível nacional. Mais do que essa homenagem que a Câmara prestou, é o respeito que a Câmara tem também pela entidade e pelos jornalistas do Distrito Federal.